Pense numa sobremesa de morangos refrescante e super linda, gente, é essa aqui. Vamos precisar de 4 gelatinas sabor morangos, 3 xícaras de água, aqui você vai levar ao fogo e dar uma boa mexida pra que se dissolva bem. Em seguida eu coloquei uma xícara de água gelada e vou mexendo mais um pouco pra misturar tudo. Depois eu usei uma forma redonda, aqui eu tô espalhando bem o óleo aqui, ó, no fundo, mas não se preocupa que não dá gosto nenhum na sobremesa, tá, gente? Gente, comecei colocando aqui uma xícara de gelatina e levei ao freezer por 10 minutos ou na geladeira até ficar firme, mas você pode montar no refratário se você preferir. Depois de 10 minutos eu coloquei os morangos cortados ao meio, vai colocando aqui, ó, sobre a gelatina sem encostar na lateral da assadeira e agora eu coloco o morango com a parte branca e vou colocando aqui, ó, rente na lateral da assadeira também. É só colocar em pé ao lado do outro, depois você vai preenchendo aqui o meio da sobremesa, tá? Coloquei aqui mais duas xícaras de gelatina, deixei mais 10 minutos no freezer. Agora eu vou colocando mais gelatina e sempre levando por alguns minutos no freezer até ficar a gelatina bem firme, tá? Esse procedimento precisa ser feito pra que os morangos não soltem. Agora eu vim fazer a mousse, usei três gelatinas, uma xícara e meia de água fervendo, eu bati por um minutinho, depois coloquei três caixinhas de creme de leite pra ficar bem cremoso e agora com a gelatina bem firme eu coloquei a mousse por cima. Levei pra geladeira até ficar no ponto, deixei na geladeira por mais ou menos 4 a 6 horas e agora eu vou passando assim a faca ao redor pra entrar ar e descolar a sobremesa. Gente, o legal da sobremesa é que a aniversária, ela dura o dia todo em cima da mesa, não derrete, deixa a mesa super linda. Faz aí na casa de você que tem um CT pra fazer maior sucesso. Tchau, tchau. 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 Tchau.